MG Saúde Bradesco tem tudo aquilo que você precisa quando procura um plano de saúde. Você que está credenciado e está com problemas, eu sei quais os problemas que você tem. Você procura um médico e ele não está mais credenciado, vai a um hospital, um pronto-socorro, ah, olha, nós não atendemos mais. Vai procurar o seu laboratório e ele também não atende mais. Isso acontece porque algumas empresas entram no mercado e com a mesma velocidade elas vão embora do mercado. E a MG Saúde Bradesco é Bradesco aqui sustentando, é uma potência. Então os médicos, laboratórios e hospitais permanecem por muito tempo, não é isso, Miguel? É o grande diferencial, né? Esse é o grande diferencial, é ser Bradesco. Por mim, olha, a gente parava por aqui mesmo, porque já está dito tudo. Você que tem problemas, né? Bradesco fazendo toda a sustentação desse grande negócio, fazendo cirurgia de miopia, tratamento de varizes, você vai ser atendido pelos melhores hospitais de São Paulo, eu vou te citar alguns, Einstein, Círio, Libanês, Oswaldo Cruz, São Luís, Santa Joana, Santa Catarina. Na hora de uma emergência você quer ser bem atendido e na hora, você não quer ficar andando na cidade de um lado para o outro, não. Então, laboratórios, Delboni, Elkis, Fleui, é muito nota 10 para o seu atendimento. Planos individuais? A partir de R$ 41,78. E você tente agora no 3159166, os nossos plantonistas estão aí para atendê-los, para tirar todas as suas dúvidas. Fantástico! Agora você, proprietário de uma pequena, média empresa, tem um plano muito especial para você, com cobertura imediata? E nós vamos dar o primeiro pagamento a partir de janeiro de 2000. Você, pequeno empresário, começa a pagar em janeiro de 2000 com cobertura imediata. Telefone novamente 31591616. Eles vão te atender diariamente das 8h às 23h. MG Saúde Bradesco, é saúde para você, sua família e sua empresa. Aproveite. Ligue agora.